Vamos agradecer a tudo isso que está acontecendo nessa festa bonita Agradecer a nossa saúde, agradecer os nossos filhos, nossos irmãos, nossos parentes, nossa mãe Agradecer tudo de bom que a vida nos dá, tudo vem dele Porque eu sou sem Jesus Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou? Sem Jesus O que é que eu sou? Sem Jesus, o que é que eu sou? Não sou nada, nada, nada Não vou desistir, preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Agora só precisa de abrigo e de luz E só no Senhor eu vou ter O cheiro da flor Nas coisas do amor Ele quer nos ensinar Que esta vida vida Ou que está perdida Responda o que eu vou Perguntar E não responda Porque eu sou sem Jesus Sem Jesus, o que é que eu sou? Ah, nada, 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 nada O que é que eu sou? Sem Jesus Sem Jesus, o que é que eu sou? O que é que eu sou, sem Jesus? Canta pra mim! Sem Jesus, o que é que eu sou? O que é que eu sou, sem Jesus? Canta pra mim! Sem Jesus, o que é que eu sou? O que é que eu sou? Nada pra agora! Não somos nada sem Jesus, mas com Ele, todos nós somos! O que nós quisermos, seremos! Seguindo o caminho de Cristo! Beleza! Valeu, valeu, valeu! Bom demais! Música 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 Música